DJ Riboma, Equipe Reggae Music Mas só você, Tioca, que completa o teu povo DJ Riboma, Riboma Sinta gostosa de novo pro seu vacapurro Kika malvada de novo pro seu vacapurro Menina gostosa de novo pro seu vacapurro Rebola de novo gostosa pro seu vacapurro Fogo Rabetão, meu paretão Pronta do macete que o café da profissão Tá ligado que o boizinho soca com vontade da maldade Só contada a violeta da pressão Fogo Rabetão, meu paretão Pronta do macete que o café da profissão Tá ligado que o boizinho soca com vontade da maldade Só contada a violeta da pressão Fogo Rabetão, Fogo Rabetão Fogo Rabetão, Rabetão Sente a qualidade da equipe mais atualizada do Movimento Reggae Equipe Reggae Music DJ Ribadar Mix, oficial de Teresina Piauí Senta gostosa de novo pro Silvacapu Kika malvada de novo pro Silvacapu Fim da gostosa de novo pro Silvacapu Kika malvada de novo pro Silvacapu Fim do rapidão, meu paretão Prontado macete, de um café da posição Tá ligado que o boizinho soca com vontade Na maldade se botar da violeta da pressão Fim do rapidão, meu paretão Prontado macete, de um café da posição Tá ligado que o boizinho soca com vontade Na maldade se botar da violeta da pressão Fim do rapidão, meu paretão Fim do rapidão Fim do rapidão, rapidão Tá ligado que o boizinho soca com vontade Na maldade se botar da violeta da pressão Fim do rapidão, meu paretão Prontado macete, de um café da posição É igualmente, é diferente Pois é, igual é verdade DJ Ribamar Mix Oficial A cada remix é uma emoção A cada remix é uma emoção